Eu sou Sirlene e estou na direção aqui da Silencina, um bairro de zona rural da Barra Grande, a 19 quilômetros de Paraty. Também direciono as escolas de Praia Grande e Graúna. Este ano estou muito feliz de poder receber a UFRJ Mar, que já é um projeto de anos aqui na cidade e este ano a nossa escola também está sediando essa proposta, que é inovadora, é uma proposta que vai auxiliar muito aos educandos da nossa escola. Hoje eu pude receber outras escolas aqui do município, próximas como São Roque, São Gonçalo, Taquari, Tarituba, Pantanal, também próxima cidade de Paraty. E ter os estudantes da UFRJ Mar aqui na escola vai promover a troca de conhecimentos e é de grande valia a gente poder trocar esses conhecimentos e os próprios alunos da universidade estar aprimorando seus conhecimentos com os estudantes daqui. E muitos anseiam ir para outras universidades federais. Então eles vão poder sair um pouquinho desse mundinho e alcançar, alçar voos maiores.